O Brasil da Borregaça! Corre, você sobe o goleiro no shower, bateu no meio de café do golasso! Colacho, colacho, colacho... Colacho, aço, 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 aço! Colacho! Cruzeiro! 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 Rafael sobe uma pintura de gol, uma obra de arte do meio de campo e viu o goleiro adiantado, bateu. A bola foi caindo e encobriu o goleiro, que corria desesperado e a bola no fundo do barbante. Golaço, 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 golaço. Gol de placa, gol de placa do Titio Sobres, gol de placa de um craque que volta pra se resolver a situação do Cruzeiro. Gol de placa, a vida imita a arte, a arte imita a vida. Rafael sobe, estou de pé te aplaudindo, estou de pé te aplaudindo. Golaço, 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 golaço no Cruzeiro. Rafael sobe no meio de campo. Ederê, 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 ederê. Emoção azul a sua estrelada. Pela quarta vez no Mineirão. E que golaço, que obra de arte, que pintura de Rafael sobes. Ô, Titio sobes, que golaço. O gol mais bonito do Novo Mineirão, eu não tenho dúvida. Um golaço, um golaço, um golaço. Sobes. Assim vai, 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 vai. Vai que eu estou te aplaudindo, Sobes. Vai que eu estou te vendo emocionado, Sobes. Sobes, que golaço. Quatro para o Cruzeiro. Um para o Brasil.